Do que te vale ganhar o mundo inteiro se perder a tua alma? Foi exatamente o que Santo Inácio de Loyola disse a São Francisco Xavier, que era professor na famosa Universidade de Paris. Você hoje conhecerá um fato muito bonito que lhe trará um princípio para a sua vida. Eu sou o padre D'Artagnan dos Arautos do Evangelho e você está me acompanhando aqui no programa Caminhando com os Santos. Vamos agora ao nosso cântico Gregoriana Nossa Senhora para iniciarmos nossa história. Salve Mater Misericordie, Mater Dei et Mater Venie, Mater Spei et Mater Grazie, Mater Plena Sancteletice, Oh Maria São Francisco Xavier, ele realmente era mundano, era professor da Universidade de Paris e ali ele vivia as glórias da sociedade. E ele sentia que Deus o chamava para outro caminho, mas ele foi duro na queda. Ele era um espanhol bem firme assim, duro na queda. E Santo Inácio de Loyola, com toda a firmeza, disse um dia para ele, Do que lhe vale tudo isso? Do que lhe vale ganhar o mundo inteiro? Se você perder a sua alma? São Francisco manteve-se ainda? Endurecido. Mas aquilo entrou como uma flecha na sua alma e, tendo entrado essa flecha incandescente da graça divina pelos lábios daquele santo, o Santo Inácio de Loyola, aquilo tocou o mais íntimo de sua alma. Aquilo ficou girando o pensamento do que me vale ganhar o mundo inteiro se eu vier a perder a minha alma? Do que me vale? Do que me vale? Do que me vale? Isso girou durante vários dias em sua alma e, por fim, ele resolveu aceitar o chamado de Deus que vinha pelos lábios daquele santo homem, Santo Inácio de Loyola. Converteu-se e foi o grande apóstolo do Oriente, da China, não chegou até a China, mas da Índia, do Japão, e morreu esperando chegar na China. Por que eu quis contar esse fato hoje? Hoje, para que você saiba o seguinte, uma palavra nossa, bendita, dita com amor a Deus, pode servir de uma seta da graça divina, como uma seta da graça divina, que entra na alma do outro e aquilo fica girando lá dentro. E pode ser que muitas conversões, muitos passos na vida espiritual se devam a palavras que nós dizemos e até nos esquecemos depois. Mas Deus se utiliza disso no momento em que a pessoa está necessitando, em que a pessoa está passando por uma grande prova, aquilo volta à alma e a graça de Deus se utiliza daquele instrumento para converter a alma, para santificar as almas, para fazer com que elas deem novos passos na vida espiritual. Portanto, você que está aí me ouvindo, nunca desista de fazer o bem. Fazer o bem a todos, não esperando a recompensa humana, porque um dia virá a glória divina sobre aqueles que fazem o bem. Mas não pensem nem na recompensa. Doutor Plínio comentava, se alguém, na hora de fazer o bem, realmente a pessoa está disposta a se sacrificar, mas ela está disposta a se sacrificar, porque ela sabe que no futuro Deus vai premiar aquele ato que ela teve, Doutor Plínio dizia, não é um ato perfeito que a pessoa está fazendo, porque no fundo ela está vendendo, aquele ato bom que ela está praticando, aquele sacrifício, aquela cruz que ela aceitou, ela está vendendo pela glória que vem depois na eternidade. Isso é diminuir a glória que se dá a Deus naquele momento, porque a pessoa deve fazer porque Deus é bom, e não porque ela vai ser recompensada. Porque se ela pensa em ser recompensada, ela pensa em si, não é um amor perfeito. Se ela pensa em Deus, ela fará o bem a todos, inclusive aos seus inimigos, porque não espera a recompensa humana deles. Espera o quê? Servir a Deus nesta terra? E depois, ser glorificado por Ele na eternidade? Sim, mas a pessoa nem leva isso em consideração na terra. Servir a Deus é o mais importante. Deus nunca deixará de nos recompensar. Portanto, não pensem na recompensa. Apenas sirvam a Deus com amor, e tudo se fará, a glória eterna também virá. Você sabe, hoje rezarei por você, e agora envio a minha bênção sacerdotal. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.